Voltamos a mais um rolê do Mario E acontece o seguinte Essa é uma parte do jogo Que em geral tem uma certa dificuldade Não vou dizer que eu também Que eu não tenho Porque eu tenho Certo, tá Então basicamente Essa galera aí são uma camada de pão no cu Que sequestraram em geral Pera aí como é que tá Eu vou ler Tá tudo, tá, tá chorinho Aí eu vou usar Uma Um vaso de flor 32, 32 é um bom número Vamo lá E esse boss é um boss dificinho Não tão rápido Essa estrela é um presente meu para o Mario Se os vira-latas sem código de honra Nós o faremos andar na prancha Johnny Talvez devemos deixar Mario ter a honra De cuidar das coisas por aqui Acho que devemos tirar nosso disfarce agora Alguém Toma ação em grupo Uhu o o o essa voz é pra él esse cenário é bonito olha só isso nesse golpe vai scrublar e ele dá um caralho moleque! que dia... que insu... É mano, se põe um morro. Ah, eu esqueci como é que era o golpe dele, desculpa. É, eu vou fazer esse, ficar botando mellow pra recuperar o HP dos outros o tempo todo, enquanto os outros tampam na porrada com esse bicho do inferno. Mas se eu não me engano ele não tem muito de HP não. Ahn, não vou deixar ninguém, não vou deixar ninguém, todo pokémon que levar um dano fodido, eu vou tá recarregando porque eu sei que esse chefe ele é picão. Aí, Kagebushi mano. É, o Zaymin. Ele até, se eu não me engano, esse de golpe elétrico bate bem nele. Só que... Eu não vou dar esse mole, sabe, eu vou ficar focando bastante em... Caralho! Ah, este monte de reviews. Chefei! rumo! lumin Carter grinder ард remontinho 0 Rain 1 Ah, merda. Mário morreu. Bairro morre, eu acho que vai morrer sim É, foi o único que levou ao porra do dano, né? Eu não vou com ela em você igual, é só pra dar um grau Uma das vantagens de focar bastante em ataque e não tanto em magia, etc É que... Mano do céu, que porra forte É que tipo, você não fica tão dependente de MP, então você pode guardar MP pra... Ataque de rio, etc Eu vou usar no Mario primeiro porque... Ele tem uma tema com o Mario Por que eu tô com os cogumelinhos? Num, 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 num airbag Eu não preciso de cogumelinho, ninguém precisa de cogumelinho na vida Caralho, não para com essa porra de ataque mano, que isso? Mas é uma coisa que eu lembro que tipo Opa! Ele, ele, ele fica sem MP Eu lembro disso Porra, isso de novo? Porra, isso de novo? Vamos ver como é que vai ser o dano disso Nem, nem, nem entendi É, Mario morreu Porra, Mario não cansa de morrer não? Ok Ah, não morreu Nada de vou usar MP primeiro Porque, porra, não Usando Mellow É a melhor opção Caralho, não é 55 É uma hora mano, uma hora vai Caralho, não é 55 Esse assim é o jeito mais seguro de lutar contra ele, basicamente só usar magia pra recarregar a vida e tampar na porrada, e tampar na porrada e sempre um caiu, revive, um caiu, revive, um caiu, revive, e deixar sempre o HP mais alto possível. Agora Smith está atrás das estrelinhas, que horríveis surpresas ele pode ter reservado para o Mario. Uma chave para o Mario. Conhecendo você deve ter sido molido a derrubar aquele Yaritovich. A propósito, meus piratas devem estar um enorme machado voando pelo céu. Deve ser um dos asquerosos amigos de Smith. Vou apegá-los, camarada. Bem, minhas guerras estão falhando, portanto preciso voltar. Visite-nos quando puder, ok? Do seu camarada, Jonathan Jonny Jones. Uhul! Fiz... Fiz um amigo comunista! Ah, eu tenho que... Ah, não, eu vou aproveitar que eu tô aqui, né? Foda-se. Qual é a menor? Consegui sim! Ah, que delícia! Pô, e quem eu vou botar primeiro? Eita! Ah, eu vou botar no Bowser primeiro. É bom que o Bowser fica forte. Vamos usar a chave aqui, pá. Yeee! Muito obrigado! Tá... Só ver geral, né, mano? É bom! O que é isso? O que é isso? Agora vamos aqui ver se tem equipamento novo Que cara estranho Drogado É, não tem nenhum negócio bom Vamos lá Porra, tanta loja É, eu acho que esse e-blues do mar são as melhores Deixa quieto E equipamento? Você tem o que? Um casco, um guarda-chuva É, eu acho que é só isso mesmo Vou me equipar Ah, eu gosto mais do casco Ah, não Eu tava achando que o guarda-chuva era pro Geno Mas não Então vamos finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis